Make it, make it, do it, make sense, oh no, oh no É o cego abusado, a hit da cidade, tá ligado né pai? Então vai, então vai, então vai Você já sabe que eu não vim falar de amor, né? E que eu não sou aquele príncipe encantado que você sonhou No tempo desse você vem dizer que ama Eu quero que tu se foda em cima da minha cama Quero que tu se foda em cima da minha cama Eu quero que tu se foda em cima da minha cama Eu quero que, quero que, quero que, quero que, quero que tu se foda em cima da minha cama Quero que tu se foda em cima da minha cama Te pego de lado, de corte, de frente, de costa, pé de cabeça pra baixo Te pego de lado, de corte, de frente, de costa, pé de cabeça pra baixo Make it, make it, do it, make sense, oh no, oh no Você já sabe que eu não vim falar de amor, né? E que eu não sou aquele príncipe encantado que você sonhou No tempo desse você vem dizer que ama Eu quero que tu se foda em cima da minha cama Quero que tu se foda em cima da minha cama Quero que tu se foda em cima da minha cama Te pego de lado, de corte, de frente, de costa, pé de cabeça pra baixo Te pego de lado, de corte, de frente, de costa, pé de cabeça pra baixo Eu quero que, quero que, quero que, quero que, quero que tu se foda em cima da minha cama Quero que tu se foda em cima da minha cama Te pego de lado, de corte, de frente, de costa, pé de cabeça pra baixo Se pega de lado, de coca, de frente, de costas e até de cabeça pra baixo